Temos um convidado muito especial, que nos ensina que ser deficiente não é sinônimo de incapacidade, mas que todos são capazes de desenvolver, basta respeitar o seu tempo. E a este convidado especial, eu convido vocês da lançada de palmas, que é o Doutor do Carvalho. Doutor do Carvalho Diagnosticado no nascimento com síndrome de Down, Dudu, como é popularmente conhecido, tem vencido dia a dia as barreiras, dificuldades e preconceitos, que parte da nova sociedade, possui cesta do diagnóstico, com muita, muita esforço, força de vontade, amor, fé, carinho, dedicação à música, em especial no manuseio e aprendizado no cabaquinho. Desde cedo, por influência familiar, Dudu mexeu, fez aulas e estudou música, instrumentos musicais, que culminou com a formação de um grande músico, com grandes apresentações e participações em CDs e show de artistas famosos. Sua dedicação, luta e amor representam uma vitória inestimável, um incentivo ímpar a todos os brasileiros, em especial pelos horizontinos, que certamente têm orgulho de acolher uma pessoa tão especial. A trajetória vitoriosa do Dudu, ensejou um fantástico livro, Mandau. Nós temos dois e vamos sortear no final. Foi o nosso presenteado hoje. Relatos de um irmão apaixonado. E ainda, o lançamento pelo Grupo Zumberto, de um CD, com sua participação instrumentalizando o cabaquinho. Da mesma forma, sua trajetória vitoriosa culminou com o início de um projeto fantástico, visando conscientizar a nossa sociedade a respeito da síndrome de Down e a FUS. A tal projeto tem tornado, tomado o corpo e sido amplamente divulgado nas festejadas e concorridas palestras que é do Dudu e seu irmão Leonardo Rodrigo, que também se encontra presente, tem feito dia a dia com grande sucesso. Hoje, o nosso hino nacional será diferente dos outros anos, que a gente costuma colocar o CD e a gente canta. Hoje, vamos ficar de pé, vamos convidar os alunos Gabriel e Ana Clara para assegurar a nossa bandeira nacional. E o hino nacional será acompanhado pelo Dudu Cavaco, através do seu cavaquinho. E o Dudu chegou hoje, junto com seu irmão Leonardo, e nos pediu que após o hino nacional, ele tocasse uma luz especial para vocês, formandos, e todos vocês, pais. Então, vamos juntos, com toda referência, acompanhar o nosso hino nacional. Música 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 Aplausos